Senhor Raimundo Alves da Silva, nós estamos fazendo a instrução desse processo 1140 de 2017 que tem como requerente a dona Belsina Pereira Santos. O senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com a dona Belsina? Amizade assim, desde menino, eu conheço ela. Desde menino que a senhora conhece, né? É. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, o senhor está obrigado a responder, o senhor não pode mentir, deve ser preso, processado, se assim fizer. Inicialmente o senhor responderá à doutora Thais, depois ao Ministério Público, ao doutor Marco, e se necessário eu peço esclarecimento ao senhor no final. Doutora? É, o senhor vai, o senhor conhece a dona Belsina aproximadamente quanto tempo? Rapaz, eu conheci ela há um bocado de tempo, porque eu sou de 48, ela é de 52, eu conheço ela, mas para cá, sempre para a circulação, né? Desde a infância, então? Desde a infância. Certo. Certo. A respeito do nascimento dela? Então, o senhor disse aí que ela é de 1952? É. Certo. E o senhor conhece essa informação de onde? De onde? É, sim. Eu moro no dia Límpago dela. Moro no dia Límpago dela, a vizinha. Vinha para cá, ela estava o começo para cá, mas mora no dia Vizinha. Então, eu moro no dia Límpago dela. em conversas e é com o senhor também pela questão de ter o contato desde criança que tem o conhecimento dessa mais ou menos aproximadamente um ano que ela nasceu satisfeita bom dia o senhor disse que é amigo dela desde pequeno mas é amigo assim de frequentar a casa de comemorações na casa dela, aniversário, essas coisas? não, porque sempre namorado eu vivi ainda hoje namorado o senhor nasceu em que ano? em 1948 e o senhor acha que conhece ela mais ou menos que ano? eu, mais ou menos eu tinha fui morar de casa 4 anos e eu tinha 5 anos de idade 4 anos de idade? pequenininho é eu tinha muito pequeno o senhor acha que ela tem quantos anos? mais ou menos eu sei porque eu fui só de 52 52? é o senhor acha que ela é de 52? é por que o senhor acha que ela é de 52? o senhor acha que é mais velho quanto tempo que ela? 4 anos o senhor é mais velho 4 anos que ela? o senhor acha que ela é de 250? o senhor acha que ela é de 53? 58... o senhor acha que ela é de 54? a